Pedal sem compromisso! Bem, bom dia pra vocês! Hoje aqui às sete da manhã, vou sair pra pedalar. Hoje vou pedalar pela manhã, invertendo. Eu sempre gosto de pedalar à tarde, mas hoje eu vou trabalhar à tarde, vou pedalar pela manhã. E a pauta do vídeo de hoje é o que se alimentar ou não se alimentar antes do pedal. Então, sempre que eu pedalava pela manhã e que eu me alimentava muito, eu passava mal. Às vezes na subidona, gastava muita energia, não sei se é questão da digestão, não sei. E algumas vezes eu decidi não me alimentar muito. Às vezes tomar um café preto e me alimentar na volta do pedal. Vou fazer um pedal hoje de uns 40km, 40km. Então a pauta do vídeo de hoje é justamente isso. O que eu vou fazer? Primeiramente vai ser um vídeo pra gente discutir sobre isso aí. Pra vocês comentarem aqui, pra gente criar um espaço de discussão do que vocês fazem quando pedala pela manhã ou de madrugada. Se vocês se alimentam antes ou deixa pra se alimentar no meio do pedal. E a segunda coisa, vou hoje só tomar café, fazer esse pedal de 40km, mostrar pra vocês como é esse pedal. Um pedalzinho bacana. E ver como é que... como que fica. Se de repente foi melhor realmente eu não me alimentar e só tomar um café e me alimentar na volta. Vou levar uma bananinha no meio, que vai que, né, de repente, nesses 40km, no quilômetro 20km. Eu vou comer uma bananinha pra uma energia e aí vou contar pra vocês como é que foi isso aí. Tá? O cabelo tá bagunçado aqui. Bora. Bora pro vídeo aí. Né, pessoal? Só pra vocês entenderem aqui, ó. Então esse... Esse trecho aqui, ele tem muito isso aqui, ó. Muita costela. Tão vendo aí? Feito pelo vento e muita areia. Então isso aí causa um desgaste bacana na gente, tá? Mas eu vou parar ali pra gente falar um pouquinho sobre alimentação. Não comi nada, só café. Porque agora... Deixa eu ver. Peraí que eu já vou ver a quilometragem aqui. Tá dando que o GPS não tá disponível aqui. E aí, pessoal? Só pra vocês entenderem um pouquinho. Aqui, eu venho subindo do Vale Vilhenes, ganhando elevação leve e às vezes alguns topzinhos pra subir gastando potência e gastando energia anaeróbica. Então, tô chegando mais ou menos aqui no plano alto, né? E tá a alimentação ainda beleza, tranquilo. Mas tem que tomar muito cuidado. Pra não ter o desgaste abrupto, né? Bem, pessoal. Vou colocar um dilema pra vocês me ajudarem aí. É como eu não sou especialista, não sou nutricionista, não sou atleta profissional. Então, esse vídeo é mais pra gente catalisar e coletar informações, tá? Um dilema aqui, ó. A bikezinha tá ali. Só colocar um dilema pra vocês aí me ajudarem nos comentários. Eu rodei 16km até agora. Aqui é ganhando um pouco de elevação. Eu vim de lá, você vem ganhando, só que o sol tá pra cá. Então, eu peguei... Eu peguei sol nas costas, né? O sol tá nascendo leste e eu tô indo pro norte. Então, beleza. Escapei do sol. Então, a minha dúvida é a seguinte. É... Eu vou enfrentar ali agora... Um estopão ali, ó. De subida. Que aí eu vou ter um gasto anaeróbico muito forte de energia. Aí lá eu vou fazer assim, a ponta do retângulo e volto. Volto paralelo aqui. Onde eu fui, agora eu volto. Mas a volta... A volta, ela tem mais descida, né? Então, a dúvida é... Eu como agora a minha bananinha que eu trouxe. Antes de subir. Né? É... Pra, digamos, ter energia... Né? Pra subir. Mas eu acho que essa energia não vai processar aqui rapidinho. Então, eu tô pensando em subir. É gastar... Mais aí, energia anaeróbica aqui. Que vai subir o batimento cardíaco bastante. Vai lá pra 170. Aí, subindo o batimento cardíaco, fica ali, batendo pino. No risco do motorzinho da DT 180. Não sei quem gosta de moto aí. Tem o motor dois tempos. Se andasse muito no giro alto, explodia, né? Como diz o Samuca do Powerlink. Explodia o motor. Então, ali... São dois stops bem pesados. Eu vou subir. Eu quero zerar, óbvio. Eu vou subir no limite, né? O contagiro do motorzinho da... Dois tempos da DT 180 vai tá lá em cima. Então, há a chance de estourar. Ou seja, de passar mal por não ter comido. Então, ali vai ser... Então, eu vou fazer assim. Eu não vou comer agora. Vou subir. Vou só beber água. Vou subir com um girão alto ali. No cardio. E lá no top, quando eu terminar de subir. Aí, eu como a bananinha. Pra ela processando energia. Que eu vou no planão. Pra voltar. Vou fazer isso. Depois vocês comentam o que vocês acham aí no comentário. Bem, pessoal. Acabei de zerar. Os tops que eu falei pra vocês. Voltando aqui pra vocês verem. Olha lá. Eu vivi até um susto. Um cara no meio do mato. Cumprimentou. Olha lá. Né? Subi tranquilo. Coloquei uma marcha mais... Pesada. Pra evitar... Né? Girar muito. Só força mesmo. Foi de boa. Paraná, sobra ali. Vou comer. Comer bananinha. Bem, pessoal. Choveu aqui. É na trilha. Tá bem fresco. Muito gostoso. Terça-feira de manhã aqui em Vilena. Sai da região de sol ali. Ah, muito sol. E a mata é um ar-condicionado natural. Vou mostrar a bananinha que eu vou comer aqui pra vocês. Sei que vocês vão falar, poxa Romulo, tem uma coisa mais saudável, né? Ó. Essa bananinha aqui. Mas é o que tinha, assim, em pack, né? Em pack. Pra comer e que tem uma energia, tá? Vou comer agora. Que agora eu faço um triângulo. Faço a cabeça do retângulo. Faço a cabeça do retângulo. Depois pode olhar no estrava. E aí desço. Não é tão difícil. Bora. É. Bem, pessoal. Parei aqui pra fazer um registro. Não tava dando pra filmar andando. Porque tem muita costela. Ó. Muita costela e muita areia aqui. Eu vou pegar a última subida ali. Pra ir embora. Agora são 9h40 da manhã. Bastante sol. Vim dali, ó. Tem bastante areia. Né? Muita areia e costela aqui na linha 4. É. Bem. Beleza. Vim de boa. Teve momentos que o batimento subiu bastante. Tá? Subiu bem o batimento. Não resta dúvida. Deu um giro lá. 170. 172. Mas não deu a tela preta, não. Fui bem. Acho que a bananinha ajudou. Passei ali. Tinha até um carro queimado ali na BR. A PRF tava lá. O carro pegou fogo. É. Bem. Vou subir o top. E aí. Quero fechar o vídeo lá em casa. Fazendo um último comentário pra vocês. Bora. Ai, ai. Fala, pessoal. Acabei de chegar em casa. Peguei bastante poeira. Bastante costela. E areia, né? E o sol tá bem forte. Na ida você pega o sol nas costas, né? Porque você... O sol, ele nasce leste e morre oeste. Então eu tô indo norte e peguei sol nas costas. Mas na vida, na volta agora, eu peguei o sol de cara. Então deu uma tostada boa. 10 da manhã. Acabei de chegar. 42 km. Depois vocês olham no estravo aí. Bem, foi um teste porque faz tempo que eu não pedalo pela manhã. Eu tinha sempre um problema de pedalar pela manhã. Então eu só tomava um café da manhã muito forte. No meio do caminho dava aquele mal estar. Se o giro subia muito. O motor dois tempo da DT aqui, 180, subia muito lá. 170. Se eu gastava muito. Batimento subia. Fatal. Da tela preta. Dava uma tontura. Vontade de vomitar. Provavelmente pela digestão do café pesado. Aí então eu me habituei a tomar o café preto. E tentar me alimentar no meio do pedal. No caso foi a bananinha, né? Já vi gente falando que pela manhã sai para pedalar e se alimenta só quando volta. Então assim, esse vídeo aqui é mais para coletar informações de vocês. Eu acho que isso é uma função do canal. Não estou aqui para dar respostas, né? Mas dizer que foi bem hoje. Fugindo a regra das minhas telas pretas aí. Hoje foi muito bem. Peguei umas subidas bem difíceis e subi legal. Zerei todas e tal. Claro, né? Modulando meu gasto anaeróbico, né? Que é o gasto mais forte. Energia imediata, né? Que depois vai faltar no final. Mas foi bom. Acho que foi legal. Vou tentar manter aí. Se eu pedalar pela manhã. Tomar um café preto. Às vezes tomar uma torrada. Comer alguma coisinha ali. E se alimentar no meio do pedal, né? Agora como é 10 horas. Acho que não vou nem comer pão. Vou esperar o almoço logo, né? Beber uma aguinha gelada. Alguma coisinha. Esperar o almoço. Beleza? Então eu queria que vocês comentassem, né? Acho que a dica de vocês é muito importante. Mais importante do que a minha experiência. O que vocês fazem, né? Vai que tem algum nutricionista por aí. Que pode dar uma mão aí pra gente, né? Troca de informação, né? Acho que é essa a função do canal. Comenta aí. Vai ser legal vocês comentarem, tá? Aqui é o Pedal Sem Compromisso. Agradeço muito a audiência de vocês. Que tem crescido muito. O canal tem crescido muito. Sustentável. É um canal que nós temos os inscritos que participam. Um engajamento maravilhoso. Se gostou do conteúdo, curte. E não esqueça de comentar. Eu quero saber a opinião de vocês, ok? Abraço. Bora girar.